Oi amigos do canal Noz em Foz, estamos aqui diante da Mona Lisa, a cidade da OEF está lotada, lotada, lotada Gente para cima, gente para baixo, eu falei né, o Black Friday aqui é fervendo Muitas ofertas, as ruas estão praticamente, algumas ruas fechadas para o pessoal poder transitar Mas não está fácil não, viu? E a gente vai mostrar para vocês, um pouco né, do que está acontecendo aqui no Black Friday Não sei se vocês gostaram, mas pintei o cabelo mais uma vez, porque louro minha amiga, é toda hora caindo os pedaços do cabelo descolorido, e vamos que vamos, que junto misturado a gente vai mostrando né, estamos aqui ó, estamos chegando no maior Black Friday, que acontece aqui na fronteira, a cidade já recebe a média de 40 mil veículos em média por dia, eu acredito que ou dobrou, que flitou né, dizem que a fila lá, da aduana está gigantesca E aí que vamos aqui ó, vamos olhar a gente, está lotado, 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 então sejam todos, course, bem-vindos ao Black Friday no Paraguai E a gente vai acompanhando algumas ofertas para mostrar para vocês o que realmente é oferta do Black Friday. A gente vai tentar fazer um mix e tentar apresentar para vocês o que tem de melhor. Deixa o like e compartilha o vídeo. Vem com a gente!